O que eu aprendi de férias? O que que fez a diferença aí pra mim? Bom, quando a gente pensa em férias, em planejamento, em viagem, a gente pensa que isso às vezes pode ser só pra rico, milionário e até quem tem uma condição um pouco melhor, né? E aí quando a gente começa a ver aquelas fotos incríveis que a gente publica no Insta, no Face, nas redes sociais, a gente logo imagina, putz, essa pessoa conseguiu, como que é a vida dessa pessoa? E a gente às vezes não imagina que aquilo pode realmente acontecer na vida da gente. Então eu venho aqui dividir com vocês algumas coisas que fizeram toda a diferença. E o que eu aprendi com isso no nosso nicho de mercado? Bom, quando eu resolvi entrar de férias, na verdade, eu já tinha esse sonho de ir pra Disney e o Gabriel e uns amigos nossos, um casal de amigos nossos, a Alan e a Nick, eles sempre falam que férias, viajar de férias, na verdade, é um investimento. E é um investimento, na verdade, que só traz benefícios de transformação, de conhecimento e logo a gente começou a pensar em planejar. O que era, no começo, algo que, tipo, dava aquele medo de será que eu vou conseguir a situação econômica no país? Todo mundo falando em crise, tudo muito complicado, muito difícil. A gente planejou, entendeu o tempo que a gente precisava pra planejar isso e realmente colocou tudo no papel e foi seguindo passo a passo, com calma. Dentro do nosso grupo de amigos tem várias pessoas que trabalham com várias coisas, várias áreas, cada um tem o seu salário, sua situação financeira. E todo mundo conseguiu se adequar. E tudo que a gente colocou no planejamento, a gente realmente conseguiu fazer, conseguiu fazer com maestria, graças a Deus deu tudo certo. E isso é o mais bacana. Quando a gente traz toda essa informação pra dentro do nosso nicho de mercado, é possível, sim, a gente sonhar, conquistar e realizar. Quantas vezes, às vezes, a gente coloca algo, né, alguma meta pra nós e, na verdade, a gente desanima no primeiro momento, né, a gente dá aquela desanimada naquela primeira dificuldade. Se a gente fosse pensar assim, quando a gente analisou e começou a pensar na nossa viagem, o dólar tava 3,33 e, de repente, ele começou a subir, subir, subir. E se a gente não se adequasse e pensasse o que eu posso fazer pra realmente continuar nesse sonho em busca disso. A gente resolveu parar, economizar e comprar dólar antecipadamente, dar um jeito, se apertar um pouquinho pra gente conseguir alcançar os objetivos. E dentro do nosso nicho de mercado, não adianta só planejar e entender o tempo. E, sim, não desistir nas primeiras pedras ou nas primeiras dificuldades. E, sim, olhar pra dificuldade de uma forma que eu preciso passar por ela. E eu preciso me reinventar, né? E, às vezes, a gente não faz isso dentro do nosso nicho. Às vezes, a gente coloca um tempo curto pra uma conquista que, na verdade, é um tempo maior, é um tempo mais longo. E, quando a gente fica só naquela expectativa daquele tempo curto, de imediatismo, a gente não consegue olhar pras futuras soluções. E, realmente, ir pegando e organizando, né? Cortando as arestas pra, realmente, aquilo acontecer da melhor maneira possível. Vem uma dificuldade ali, peraí, eu adapto e melhoro aqui. Ah, é uma dificuldade ali, vou lá, dou uma adaptada, dou uma melhorada, dou dois passos pra trás e, depois, dou três pra frente. Então, essa é a ideia. A gente consegue tudo que a gente quiser com planejamento, bom planejamento, e, principalmente, entendendo o tempo que a gente precisa ter pra isso, pra que aquilo aconteça. A gente não pode desistir e desanimar nas primeiras dificuldades que, com certeza, as coisas fluem e acontecem. É isso que eu tenho pra dividir com vocês. Continuem acreditando, entendam o tempo que vocês têm para os objetivos de vocês. Não deu certo? Permaneça, continua. Entende quanto tempo e quanto energia você precisa depositar pra que aquilo aconteça dentro da sua loja. E, também, no seu momento pessoal e profissional. Aí, nos seus sonhos, nas suas viagens, nas suas férias, como a gente fez. Um beijo e até o próximo vídeo.